E agora uma notícia que a gente dá com um profundo pesar. O jornalista Ricardo Carandina, nosso colega aqui na empresa Brasil de Comunicação, morreu na última segunda-feira aos 60 anos em Brasília. Ricardo Carandina entrou na empresa há 18 anos na extinta Rádio Brás. Ao longo da carreira foi repórter de TV e rádio. Participou das principais coberturas políticas, econômicas e internacionais. Também foi apresentador e participou da criação do canal Integração, que originou a TV Brasil Internacional. Atualmente era editor da Voz do Brasil. Jornalista sério e competente, Carandina, como era conhecido por todos nós, colegas e amigos dele, também era dono de um jeito discreto, mas sempre gentil, o que conquistou a simpatia de todos que o conheceram. Em nota, a empresa Brasil de Comunicação prestou condolências aos familiares e amigos de Ricardo Carandina. E os colegas da EBC fizeram hoje, ao longo do dia, homenagens ao jornalista e amigo. E os colegas da EBC fizeram hoje,